Estamos de volta e olha o aumento no número de furtos em Arasatuba anda preocupando a população Principalmente quem vai até o centro da cidade, seja para pagar contas ou fazer compras Na tentativa de garantir mais segurança, a guarda municipal implantou nessa semana um patrulhamento diferente Dá uma olhada A loja em que o Emílio é gerente no calçadão de Arasatuba foi furtada no mês passado Para o lojista ficou a sensação de insegurança A criminalidade é muito grande, então a gente do comércio, principalmente naqueles dias de muito movimento Os sábados, dias de festa, como o dia das mães, dos namorados, que tem um fluxo de consumidor maior É o dia que eles ficam mais agitados em cometer o que não devem E é só andar pelo centro de Arasatuba que a gente se depara com essas cenas Muita gente desatenta, com o celular na mão Outras pessoas não seguram a bolsa de forma correta Os bandidos aproveitam a desatenção para agir Nos três primeiros meses deste ano, Arasatuba registrou 609 furtos Ou seja, um a cada três horas e meia E no centro da cidade, os alvos são ainda mais fáceis E para tentar diminuir essas estatísticas e aumentar a sensação de segurança A guarda municipal de Arasatuba implantou nesta semana a bike patrulha A partir de agora, os agentes vão patrulhar com bicicleta pelo calçadão E nas principais praças da área central da cidade É um patrulhamento que já é usado em várias cidades aí Da cidade de São Paulo e do Brasil Por quê? Porque a bike é móvel, é rápida, não atrapalha os consumidores Consegue estar em vários lugares aqui ao mesmo tempo Mas a novidade ainda divide opiniões Tem cadeirantes que utilizam também o trajeto Tem deficiências visuais Então isso acaba dificultando aí Às vezes pode ser que eles não consigam desviar Então por esse lado é ruim Mas por outro lado é bom porque é um trânsito rápido, né? É bom pro pessoal que vai estar passando no calçadão, né? Que tem criança Eu acho que ameniza um pouco mais de acontecer alguma coisa assim Mas eu acho que roubo, roubo em si de entrar e roubar, eu acho que não Só a figura de dois patrulheiros aqui Com essa mobilidade toda Fardados Daqui a alguns dias armados Isso com certeza vai trazer mais segurança pra população E aí